Como que a senhora enfrentou essas características e essas dificuldades desse ambiente muito masculino ao longo da sua vida? Quais as dificuldades que a senhora enfrentou? Como a senhora lidou com isso? E o que a senhora pode falar para uma menina de 17, 18, 20 anos de idade, 25 anos de idade, que quer ingressar em uma carreira militar ou em uma carreira policial e de repente está pensando mas será que isso é para mim? Eu vou trabalhar só com homem, a maioria é homem, será que eu consigo isso? O que a senhora pode falar para ela? Eu acho muito interessante que é um discurso muito recente, né Tiago? Essa questão de lugar de mulher é onde ela quiser, mas quando eu fiz faculdade, vou fazer uma conta rápida aqui que eu vou até me perder, sei lá, mais de 20 anos atrás, a gente não ouvia isso. E exatamente como você falou, muitos lugares, e ainda hoje não só atrás, muitos lugares, a gente avançou muito, a gente conquistou muito, a gente de alguma forma todo mundo comemora, não só as mulheres, não é uma conquista só feminina, mas todo mundo comemora, demora... Isso é muito importante para a gente. Até porque assim, você vira o caminho que outras pessoas já viram esse caminho, é bom e tanto, sim. Mas tem alguém que fez. Gente, eu dou assim de comparação. Você gosta de fazer trilha? Todo mundo fala assim, gosto. E eu vou fazer trilha para a maioria das pessoas é o quê? Passar por um caminho que já existe. Em placas, setas, sinalizações, que já está sem grama, por mais rústico que seja, você já sabe. Você olhando no chão, você fala assim, é para ir para cá, não é para ir para lá. Alguém já passou. Mas existe alguém que efetivamente fez aquela trilha, que foi a pioneira. E sem sombra de dúvidas, ela rompeu muito mais barreiras, obstáculos, dificuldades. Existe ainda, infelizmente, para mais mulheres, como se fosse um teto de vidro. Que a gente não enxerga, mas que existe essa limitação. E eu falo isso por conta de algumas questões, até exemplos meus. Quantas vezes eu estive coordenando operações policiais, inclusive com apoio de outras forças policiais. Principalmente, a gente está no Rio de Janeiro, aqui. E a gente sabe que aqui a gente tem muitas áreas de risco, áreas conflagradas. Então, a gente não só vai com o nosso grupo tático, mas também, muitas vezes, com forças auxiliais que são fundamentais. Do que a gente consiga desflagrar uma operação policial. E eu coordenando essas operações. E quando você olha para o lado, não é a maioria das vezes, eu era a única mulher. E nunca tive qualquer tipo de problema ali, de um enfrentamento, vamos dizer assim. De um questionamento mais sério. Eu falo assim, eu não tenho um trabalho, não tenho emprego, não tenho uma profissão, eu tenho uma carreira. Ela foi construída. Então, assim, é óbvio que no lugar que eu ocupo hoje, é muito mais fácil eu tocar em determinados pontos. Mas isso foi uma construção. E muito possivelmente, por eu ter entrado na primeira faculdade, aos 17 anos, que foi uma faculdade de engenharia eletrônica, uma escola de engenharia eletrônica, uma universidade esperada no Rio de Janeiro, que era predominantemente de homens, desde o início, eu nunca pautei qualquer escolha ou decisão minha. Eu senti assim, poxa, mas aí não tem mulher. Poxa, mas aquele ambiente ali é só para homem. Poxa, mas as mulheres não costumam fazer isso. Isso, para mim, nunca foi um pensamento, nunca foi um dado que eu levasse em conta. E, para ser muito franca a você, eu comecei a pensar e falar sobre isso muito recentemente, de tanto que eu recebo essa pergunta. Como foi a sua trajetória, a sua caminhada dentro da polícia, que são ambientes machistas, masculinizados? Como foi isso? Eu lembro que minha mente tinha muita preocupação quando eu entrei para a polícia, ela, você vai ficar machilizada, você vai ficar com aquele esteriótico, aquele esteriótico negativo de um policial. Eu falava, mas não se preocupa, eu sou essa e eu não vou mudar em razão do meio que eu estou. Eu sou assim porque eu sou Paula Amélie, não sou assim porque eu sou polícia, não sou assim porque eu sou delegada, entendeu? Ou porque eu sou engenheira, enfim, eu sou assim porque eu sou Paula Amélie. Mas, para dar, vamos assim dizer, um conselho, uma dica, uma sugestão, a gente tem que passar a ouvir menos de fora e mais de dentro. E aí eu vou falar um pouquinho de empoderamento. A gente falou muito recentemente de empoderamento feminino. O que é o empoderamento? Eu acho que ele tem que partir, ele é baseado em duas premissas, que o meu autoconhecimento, quem sou eu, o que eu quero, quais medos que são meus, quais medos que são dos outros. Essa insegurança é minha ou essa insegurança é do outro? Porque, às vezes, a gente acaba absorvendo tanta coisa do meio. Às vezes, eu estou ali cheia de certeza para tirar uma dúvida com o Tiago. O Tiago vai virar para mim, mas fala, ou será? Mas isso é para você. Mas você já, por exemplo, quando eu passei para a delegada, eu tinha 36 anos de idade. Boa parte dos candidatos, o nosso concurso eram 150 vagas para mais de 40 ou 44 mil inscritos e sobrou vaga, Tiago. Então, você olha e fala assim, a questão toda não é a quantidade de número de inscritos. Sobrou vaga. Então, a gente ouve muito mais o externo do que o interno. Então, como eu estava falando do empoderamento, primeiro é esse autoconhecimento. O que eu quero? O que eu sonho? É a resposta que eu quero dar para os outros ou isso é realmente... Porque muitas vezes a gente vê, não, eu tenho que provar isso para a minha família, eu tenho que provar que eu sou capaz. A família toda, às vezes, te empurra por um caminho. E que nem você falou, tá, eu era militar, fui feliz durante algum tempo, meu ciclo se encerrou, não quero mais estar ali, quero estar em outro lugar. E é preciso coragem para isso, para mudar. Então, assim, primeiro, o autoconhecimento, segundo, a gente conhecer realmente os nossos direitos. Então, assim, quando a gente tem, quando a gente se apodera de quem a gente é, a gente consegue se mostrar para o mundo sem se preocupar muito em provar, porque a prova vai vir do resultado. Exatamente. Você não precisa bater roupa. Você vai mostrar a que veio com o seu resultado, com a sua competência. Então, assim, em muitos lugares, já aconteceu, às vezes, uma pessoa ou outra, que eu considero muito uma pessoa insatisfeita com a própria vida, tem gente que reclama de tudo. Então, a... Insegura também. É, e super insatisfeito com a polícia, às vezes você fala assim, tá ruim, por que você não vai embora? Vai fazer outra coisa, a polícia é pouco para você, você é muito bom para a polícia, a polícia é muito pouco para você. O que você está fazendo aqui? Ninguém fica batendo na sua porta, ninguém está pedindo o filho aqui, por favor. Vai, vai empreender, vai fazer outra coisa, vai ser feliz, vai ser realizado. Se aqui está te fazendo mal, voa, alcança o mundo, vá para onde você quer. Então, assim, algumas poucas vezes que eu fui desafiada, vamos assim dizer, às vezes com uma piadinha, com uma provocação, ou eu respondia, às vezes assim, nunca fui de briga, deteste discussão, jamais vou entrar assim nessa pilha errada, ou eu respondia com uma outra provocação, ou eu mostrando um resultado, sabe? Os números falam, os resultados falam, não é o meu discurso, não sou eu que vou falar quem sou, o que eu fiz, não, é você mostrar produtividade, você mostrar eficiência, você mostrar satisfação, e realização com o que você faz, mas a gente percebe que em alguns lugares, esse discurso do empoderamento, ele ainda é muito teórico, ele ainda está muito distante da prática, que nem você muito bem falou, já tem inúmeros ambientes, que parecem, sobre esses assuntos, vocês mulheres ainda podem até falar, mas isso aqui que é mais sério, deixa que a gente que é homem, deixa que a gente resolve, sabe? Porque isso aqui é sério, vocês vão se distraindo com essas pautas aqui secundárias, como uma distração, terapia ocupacional, mas isso aqui é sério, então quando é sério, deixa que a gente resolve. E como é que a gente vai conseguir alcançar esses lugares de tomada de decisão? É a gente se preparando, a gente se qualificando, e a gente se impondo como profissional, que é claro que em determinados ambientes, é muito mais difícil, é muito mais restrito, como eu falei, muito embora na instituição a gente tenha muito mais mulheres, inúmeras vezes eu estou em locais, em situações que você olha para o lado e fala, mas é isso mesmo, só tenho eu de mulher, não vai chegar mais ninguém, não? E de alguma forma, você acaba ficando segura, e eu vou fazer aquela comparação com a prova, por que todo esse preparo da gente, inclusive de prova, é importante? Porque você chega ali, você sabe, não foi ninguém que te colocou ali, você está ali não é porque você é amiga de ninguém, porque você conhece, poxa, eu vim para cá porque sou super legal, eu sou super divertida, não, eu estou ali porque eu fiz por onde chegar ali, eu estou ali por competência, eu tenho muito orgulho de falar, eu passei no primeiro concurso que teve para o Rural, eu fiz um único concurso, por quê? Porque eu soube renunciar a tudo que me afastava do que eu mais queria, eu consegui consertar, acertar, tipo, recalculando a rota, entendeu? Quando você sente que, de alguma forma, você fala, não deve ser por aqui, você vai fazendo esse ajuste, e com muita disciplina, com organização, com intensidade, sabe? Não adianta você, não é só quantidade de horas, a quantidade é importante, mas você tem que imprimir intensidade, adianta você ficar 10 horas na academia, fazendo quase nada? Não adianta. Tem que entrar em fazer algumas fontes, o que passa mais tempo na academia, não. É o que faz o melhor treino, que não necessariamente vai ser o mais longo. Então, assim, você tem um estudo com eficiência, você tirar dúvidas, você, a cada dia, você perceber que você está melhor do que ontem. Hoje eu estou sabendo mais, esse pedaço aqui para mim não ficou claro, então eu vou ler de novo, até eu entender. Não ir para qualquer aula, tira dúvida, mas eu tenho vergonha, tira com vergonha mesmo. Sabe? Dá um jeito de perguntar. Então, assim, porque tudo isso vai te ajudar, não só a passar no concurso que você quer, mas a te construir como um profissional forte. E eu gosto muito de uma fala do Bernardinho, que fala que a gente tem que deixar a camisa, chegar em um patamar superior, que a gente recebeu. A gente tem que deixar um legal. Melhorado. Não basta você entrar... Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela falava, ah, depois que eu entrar, que eu consegui passar no concurso dos professores, eu nunca mais vou ler um livro jurídico, eu nunca mais vou estudar, eu vou ler revista de fofoca todo dia, o dia inteiro. Existe, gente, assim? Existe. Mas, assim, estuda para fazer a diferença, estuda para mostrar, para conseguir imprimir sua marca no trabalho, sabe? ills mente. eu já fiz um YouTube. Eu acho que eu tenho um YouTube isso aqui, mas, assim, Então, Eu sei,